A palavra yoga significa união. União através da respiração com o ambiente, com todo o ambiente. Porque não existe separação. Se somos 70% água, a gente é essa água que vem da terra, que um dia esteve na chuva. Se nós somos carne, aqui também veio do alimento da terra, que veio da terra. Então, nós homens somos humus que viemos da terra. E yoga é essa ligação de você com a sua origem. A pequena onda do mar não é separada do mar. Então, yoga é esse momento em que a pequena onda se transforma no oceano. É um pedaço do oceano. E como você se entregar para esse oceano? É quando você perde a sua identidade de ser humano, com CPF, RG, com número de celular, e você se transforma, então, no oceano. E os sábios da antiguidade, eles ensinaram que tem oito passos, oito degraus, para chegar nessa união, que é o último degrau. É chamado Samadhi. É o chamado êxtase celestial. O momento em que aquela pequena onda, que se achava separada do mar, ela entende que é o mar. Então, os dois primeiros degraus é aquilo que a gente aprende em casa, nas escolas. Os pais falam para a gente, né? Para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa que auxilia as outras, né? Aqui na terra. E que não pensa só em si. O terceiro degrau, então, o primeiro e o segundo, é estar bem com o mundo. O terceiro degrau é estar bem com o seu corpo. Você estar aqui na matéria, mas nada dói, nada incomoda. O quarto degrau é quando você respira. Aí, então, você já está completamente imóvel. Então, essa postura meditativa, postura de lotus ou a postura de diamante, é quando você para de se mexer e agora só começa a trabalhar com o invisível, com a respiração. Sentir o ar entrando, o ar saindo, sentindo o ar frio sendo aquecido dentro de você. Quando o ar sai, você também está consciente que o ar está saindo. Aí, estamos no quarto degrau. Aí, em seguida, esse quinto degrau é quando você não sente mais o corpo. O corpo não incomoda, a respiração acalma. E aí, você vai para o sexto, que é a concentração. Depois, tem o sétimo, que é a meditação. Meditação é quando você até perde a noção do tempo. E aí, sente uma paz interna, uma paz imensa. Lá no acampamento, muitas vezes, eu pergunto assim, né? Está lá, sem moçada, sentadinha, e eu pergunto, vocês estão sentindo? E todos respondem, sim. Estão sentindo isso. Um estado, assim, de muita paz. Um estado de quietude. Esse é o sétimo degrau. E esse oitavo certamente vai ocorrer na vida de todos nós, em algum momento. Num momento, assim, de relação com o filho, com os pais, com a paisagem. Em algum momento, a pessoa vai sentir essa dissolução da pequena onda do CPF com o grande oceano. aí a pessoa nem lembra mais quem é ela, mas sabe que está envolto de uma grande paz. Então, esses oito degraus é algo que, se feito com bastante esmero, né? A pessoa atinge todo dia. E a vida torna-se muito mais fácil, porque você percebe que tudo aqui, tudo passa, tudo é transitório. E a vida começa a ter muito mais significado. Então, isso são o resumo desses oito degraus da yoga para vocês, do 4. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Quando a gente se encontrar até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço.